Olha, tivemos outros dois jogos também na rodada, bota aqui pra gente no telão, por favor. O IAP venceu o São José de Esbamá de uma forma, inclusive, bem fácil, assim, não teve grandes dificuldades. 4x0 pra cima do São José de Esbamá, que inclusive o pessoal vem, né, pelas redes sociais, enfim, por meio do grupo da assessoria de comunicação, falando de problemas extra-campo, de empresas de futebol, enfim. O assessor de comunicação que falou sobre isso, inclusive falou que tinha provas sobre isso, que prejudicou o time, vários jogadores foram embora, muito complicado. E o Pinheiro perdeu em casa para o Cordinho. Dois resultados normais ou algum distoa do que estavam se esperando? Eu fiquei surpreso com o Pinheiro. É, o resultado... Eu fiquei surpreso com o resultado do Pinheiro, né, porque o Pinheiro fez um bom jogo diante do Moto, né, e era jogo, assim, na contabilidade do Pinheiro, que eles iriam fazer 6 pontos e o Tapros na classificação. Agora, o IAP com o São José, o IAP não tem nada a ver, e a culpa, a culpa não é da empresa, não. A culpa é de quem colocou a empresa dentro do São José. Tem que assumir a responsabilidade também, porque esse filme nós já vimos em outra equipe, né, que hoje estão na Série B. Rodrigo Barbosa. E aí, tu lembra do que a gente estava falando do Leandro Lago, né, que a gente colocava muito mais a culpa na diretoria do que estava acontecendo nos bastidores do que propriamente no Leandro Lago, né, que nunca se ouviu falar que o Leandro Lago tivesse alguma postura que não seja profissional. Isso. Então, eu acho que ficou mais evidente ainda depois de todos esses áudios, essas coisas que vieram à tona, realmente, na equipe do São José. De fato, me surpreende, um tanto, não sei até que ponto me surpreende a vitória do Cordino, né, porque o Ulisses lá, meu amigo, mais uma vez cravando, sendo o melhor em campo, né, mas o Pinheiro perde pontos preciosos dentro de casa, né, vai fazer, já eram três partidos que vai fazer dentro de casa, já vai fazer só mais uma, né, se está pensando em classificação, perde pontos preciosos, do outro lado, o Cordino ganha pontos preciosos, né, que estava, ainda não tinha vencido dentro da competição, quer dizer, estava buscando sair da zona de rebaixamento e consegue pontos preciosos. Jogo do Iap, isso aí, mais do que esperado, né, só o detalhe, meu amigo, do terceiro gol, né, marcado com assistência de Palito, gol de letra e de Naô, meu amigo, então, dois intermináveis aí do futebol maranhense. Naô, que é melhor do que Pouveto, né. Exatamente. Coloca pra gente aí na tela a comemoração do Cordino, rapaz, do vestiário lá em Pinheiro, eles ficaram animados, comemoraram bastante, gritando que a onça voltou, a onça está de volta. E é pra comemorar, ponto. Três pontos muito importantes, né. E na casa do adversário, né, que o adversário era favorito pelo mando de campo, assim, como se fosse lá em Rádio Costa, nós poderíamos dizer que o Cordino era favorito, então tem que comemorar porque o futebol é isso. E vitória na conta de Marlon Coutinho, né. Mais uma vez, né, outro cara também que pega uma equipe que vem, que não vem bem, vem com um clima ruim e consegue fazer isso aí, vencendo o Pinheiro com autoridade. E só o detalhe, né, que os três técnicos que estrearam, estrearam vencendo, né, porque aqui nós temos o IAP do Danilo Brito, né, Danilo Brito, aí o Marcinho Guerreiro, o Lucas Guerreiro do Moto, e o Marlon Coutinho também estreando com o Cordino e estreando com o Vitória. Coloca pra gente a tabela de classificação do Campeonato Maranhense, por favor, porque temos agora a situação após a segunda rodada do segundo turno. Sampaio Correia contra os pontos, é o primeiro colocado do Grupo A, seguido do IAP, que também venceu, e depois o Pinheiro e o Chapadinha. O IAP, o Pinheiro e o Sampaio estão desempatados em questão técnica de quantidade de gols. Já no Grupo B, Maranhão, Cordino e Motoclube também na mesma situação, todos contra os pontos e apenas o São José sem nenhum ponto. Da forma que se encaminha aqui essa classificação, Chapadinha e São José vão se complicando, principalmente São José, ainda mais complicado do que o próprio Chapadinha, e um certo equilíbrio, pelo menos, até essa segunda rodada. A gente sabe que a partir da terceira rodada, aí já é uma outra situação, porque os times já começam, inclusive, a enfrentar outros adversários mais difíceis. Por exemplo, o próprio Sampaio Correia, o próprio Motoclube, né, que vai jogar contra o Sampaio, jogou muito difícil pro Motoclube de São Luís. É, o Sampaio de seguida o IAP, né, o IAP brigando com a classificação. Aí o São José já caiu, resta só uma vaga. Aí, justamente, o detalhe que eu venha falar do Chapadinha, né, que o Chapadinha tem utilizado o Campeonato Maranhense pensando na Copa do Brasil, né. Se a gente pode até discutir até que ponto eles estão sendo competitivos ou não, né, mas se a gente for pensar se eles estão sendo realmente competitivos dentro do Campeonato Maranhense, é de se preocupar, né, porque o Chapadinha não está mostrando força, e quando vier pra, realmente, de fato, jogar com o adversário da Copa do Brasil, se continuar nesse ritmo aí, acho muito difícil passar. É, esse é o retrato atual do nosso Campeonato Maranhense de Segundo Turno. Quarta-feira já temos rodada. Sampaio Correia joga contra o Cordino. Jogo muito difícil pro próprio Cordino, porque o Sampaio Correia sempre é o adversário a ser batido em qualquer dos confrontos. Pessoal, a gente vai ficando hoje por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informação do seu esporte local. Música